Showing good patience Poor attempt to the pass really Potential danger And it goes But it will not stand For a joke, come on No, no, he desapareceu Ha 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 O numero de circo By EA Sports Let's go Toma o bredo Meu Deus Mudei o cenario Oh wow Mudei o cenario E a camera tambem esta invertida Acelerar toери exemplo Não esta invertida Esta na outro angle Centra ele Ha 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 Burro Eon quero ver a ti mano cara sabe que o Benfica pode sair daqui sequer com um ponto sabem o que é que eu acho amigo o Benfica está numa e quem me dera estar é enganado ok o Benfica quer é que o jogo acabe rápido a tornar diria assim a Mata Real um estádio temível para os adversários e é isso que nós temos que começar a construir o robótico ainda mais né só e não é difícil tipo aquilo é o modo não é modo de ultimate é um modo impossível é um modo ridículo e não é de tanto difícil é de simplesmente fica impossível de jogar e fazer o modo de carreira no modo ultimate deve ser tipo a mesma coisa pode ser é para a taça mas não é eliminar empires isto é um é um clima temperado caucasiano dos Himalaias não dos Himalaias não que isto não tem muitas alturas mas isto é meio montanhoso não sei lá onde é que é vou pôr no na Ásia não caras amigos hemisfério sul eu vou em Portugal não é de certeza chato wrong guess houve um comitou Portugal amigos que loucura Portugal é há muita fruta que eu gosto mas só que é uma coisa que eu passo bem sem então é carasso olha a armônia que ele tem aqui ó brinca vem ou urso leva calímpio pesado é ó ó a arma do menino não tá para brincadeira mesmo vamos pensar que ele é o homem das cavernas Mano, é o que eu digo Tipo, a malta quer ser banida É só vir e falar mal do Ronaldo e leva ban Foda-se Ah, mas não temos direito de ter Tens a opinião, mete a opinião na paida Mas noutro sítio, aqui não Foda-se, mas não tenho que gostar dele, amigos Não venho a falar mal dele, foda-se Ninguém é obrigado a gostar Agora, ser hater do Ronaldo Mano, para mim não é admissível Para mim não é admissível E vocês podem não concordar com isso, amigos Mas é aquilo Olha que eu já vi isto melhor O Eris, o Eris está muito cansado Eu vou pôr o Butler E vou tirar o Vickers, vou pôr o Clearly Vapá, o Clearly não pode ser pior que o Este cara é muito mau, este Vickers Nossa 53, pior que não Não é muito melhor, não é? Não é muito melhor, não é? Tenta ainda levantar-se João Mário Pois, não por causa do, do, da falta do Mas porque se sentiu qualquer coisa na perna direita Pois, a lesão é na perna Ele está com dificuldades na perna esquerda Exatamente, sai mesmo amparado João Mário E alteração no Porto É uma coisa, Tiago Normalmente A primeira conta eles deixam de fazer A primeira, a segunda Quando a malta já começa a fazer várias compras Na Stand Gaming Eles vão querer fidelizar a vossa conta Vão querer comprovar Que, tipo, se trata de uma pessoa E que com intenção de fazer uso da loja No bom sentido Entendeste? Então, tipo, eles têm a cena de Epá, está aí muita malta no chat Que já fez isso De Registar a vossa conta Entendem? A partir do momento Considerado violento Pois vê amarelo Por protesto Olha, olha Falem do Manchester United Falem, ó Gol do Cavani Toma Falem, falem, seus haters E calma aí que o Ronaldo vai meter o gol da vitória Não acabou, não, hein? Kraft e Joel Enquanto o lado do... Faz onde, Cavani? Tchau 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 Tchau